Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E deixa eu te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma, que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. E aí, você se lembra do Step In? Aquele game, entre aspas, que você baixa no seu celular e você compra o NFT de tênis, você sai andando e você recebe recompensas por fazer as caminhadas ou corridas. Pois bem, uma startup, então, lançou um aplicativo de localização no Brasil com recompensas em criptomoedas. Então, a proposta, pelo que eu entendi, é algo bem parecido. E essa daqui é a plataforma, a Trace, Trace Metaverse, na verdade. E o site deles é trace.top. Eu pretendo dar uma olhadinha, ver como que esse aplicativo aqui está funcionando, ver como que ele é, enfim. Mas, em tese, a ideia é bem parecida com algumas peculiaridades, né? É interessante você ver. Eles estão aqui nessa fase Q4, que é a prevenda da moeda digital, TRC, lançamento da versão alfa do aplicativo. E lançamento do TRC em corretoras internacionais. Então, se de fato houver uma listagem e alguma corretora relevante, eu penso que talvez seja já interessante a gente ficar de olho. Claro que isso não é garantia de nada, mas eu estou falando de algo mais no sentido PAMP, tá? Em relação ao sentido de valorização do ativo em si. Porque a gente tem que ser sincero, gente. Esses ativos, essas criptomoedas atreladas a games, infelizmente, ainda não conseguiram se sustentar. Elas não conseguiram ter uma dinâmica sustentável. Por quê? Da onde é que vem o dinheiro que recompensa as pessoas que estão ali realizando a ação para ganhar esse dinheiro, né? No caso do Step N, ou no caso do Trace Top também, ou do Trace Metaverse, enfim. Da onde é que vem o dinheiro? É, tecnicamente, é da entrada de novos membros que vão lá e compram as moedas ou compram os NFTs. E com isso, dinheiro entra no jogo e pessoas conseguem ganhar dinheiro. Então, isso daí, infelizmente, é um formato piramidal. É um formato que tende ao fracasso. Não no sentido de eles fizeram isso daí para ser um golpe e roubar o dinheiro das pessoas. Não, é que a estrutura em si não tem como se sustentar. Aí é que entra um segundo ponto. Que é a questão da flutuação e variação do mercado. Pode haver uma renda baseada na oscilação dos preços e mercado do NFT que tem lá dentro. Mas, ainda assim, isso não seria o suficiente para pagar as pessoas. Então, projetos como o Trace, por exemplo. Eles só teriam como dar certo, ou até mesmo o próprio Step N. Se, efetivamente, viesse a grande promessa que o Step N, em determinado momento, chegou a fazer. Que era você ter aí um grande investidor, um conjunto de anunciantes. Imagino que, se, por exemplo, a Ford, a Volkswagen, a Hyundai, enfim, chegasse e falasse assim, Ah, vamos patrocinar esse projeto aqui. Daí vai ter um dinheiro que vem de fora. E é justificável porque as pessoas comprem o NFT e ganhem dinheiro com base nesse NFT. Então, vejo que, sendo assim, seria possível. E a valorização desse ativo aqui, pode haver um pump no lançamento, caso haja listagem em corretoras. Mas, para ter uma alta a longo prazo, mesmo que não seja sustentável, seria com base na alta do Bitcoin. Bitcoin subiu, as altcoins vão subir junto com ele. Daí você vai ver um boom desse projeto aqui, do Trace Metaverse. E, daí, ele vai ter uma alta. Só que, para ele conseguir durar, ele vai ter que fazer alguma coisa que o próprio X-Infinite não conseguiu, que o próprio Step-In não conseguiu. E o único que, meio que, tinha conseguido isso daí, era o Mir 4. Ou Mira, ou Mira, enfim, ou Mir 4. Que era o... Porque as pessoas, necessariamente, jogavam esse jogo antes dele ser monetizável. Então, muita gente já comprava itens do jogo porque gostava do jogo. Então, o cara era um jogo de RPG, o cara queria ter um personagem bombadão e tal. E, pagando, ele conseguia itens melhores, condições melhores, lootbox, essas coisas todas. Então, era algo justificável. Então, jogos como, por exemplo, Trace Metaverse, não tem isso. Eu não vejo porque alguém pagaria só para ter um NFT boladão. Isso só se o jogo fosse bem consolidado. Ou se tivesse Neymar entrando na parada, um monte de gente famosa e tal. Coisa que, por enquanto, não aconteceu. Daí, aqui, eles mostram alguns lugares em que eles foram citados. Imagino que todos esses devam ser, assim, lugares que rolou aquela... Não é bem propaganda paga. É uma espécie de anúncio que é feito. Só que ele não é declarado como anúncio. Não sei se, por livro espontânea vontade, a galera chegou aqui e postou a respeito disso. Olha que legal, uma matéria. Aqui, especi... Nossa, eu nem sei que opção colocar aqui. Ô, louco. Enfim. Então, eu, por exemplo, aqui no canal, eu monetizo os meus vídeos. E eu, realmente, em determinado momento, pode acontecer de alguém realizar algum tipo de patrocínio. Mas, nesse caso aqui, não foi isso, tá? De fato, eu não testei o aplicativo. Não sei se é bom. Não sei se funciona. E eu acredito que não seja sustentável até o momento. Daí, você vendo a equipe aqui, você fala... Ah, eles lançaram no Brasil. Ah, não. Só os caras gringos, né? Alexei, voo, não sei o que das quantas... Galera da equipe. Tem a mocinha. Sempre tem a oriental, que aqui, na verdade, quem manda em tudo e a gente não sabe, né? Daí, tem aqui um brasileiro, o Conrado de Sá. E, no fim do caminho, o CMO e CGO. Eu não sei o que significam esses cargos aqui. Mas, um BR. E tem esse outro jovem aqui, que tá com ele. Abiyodoidas, né? Ele tem um... Vamos ser sinceros. Ele tem um jeito de... Ele tem uma aparência que os piramideiros gostam de ter. Não tô falando que ele é piramideiro, não tô falando que ele é golpista, nem nada nesse sentido. Eu realmente não avalio o projeto, não sei dizer. Mas, vestir roupas chiques, estar muito bem apresentável, com relógios caros e tudo mais. E ainda mais ele aqui, mostrando um reloginho assim, que provavelmente deve ser caro esse relógio. É algum tipo de coisa que você vê aí nas pirâmides financeiras, enfim. Mas, não, de fato, eu não acredito que isso daqui seja uma pirâmide financeira. Eu acredito que é um projeto legítimo. Só que, talvez tenha caído aí no mesmo engano dos outros projetos. Como o Stepn e o próprio X-Infinity. Mas, se realmente eles conseguirem converter essa curva de... Essa curva de conseguir anunciante, o cara injetar dinheiro lá. Porque, até então, a ideia existe. Essa possibilidade existe. Só o que não existe é a gente que conseguiu colocar isso daí em prática. E fazer, realmente, o negócio ir pra frente. Então, por conta disso, né, a gente sempre acaba ficando com aquele pezinho atrás, né. Ah, será que é uma boa? Será que não é? Bom, enfim, estão aí com o projeto metaverso. Eu sei que Stepn tá praticamente definhando. O X-Infinity teve até uma alta aí. Mas, eu não acredito que seja algo duradouro se o Bitcoin não durar também. E vamos ver o que que rola em relação a esse projeto, tá. Se eu ver alguma evolução, eu faço mais vídeo aí pra vocês. Muito obrigado por ter assistido e até mais.